Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em opções avançadas e vou te mostrar algumas opções que você tem aqui pra solucionar o problema. Então vai clicar aqui em solução de problemas, tá vendo? E aqui você vê opções avançadas. Bom, aqui pessoal, eu tenho várias opções aqui, mas eu vou colocar aqui pra vocês a mais certeira, tá? A que dá mais certo, duas que dá mais certo pra você. A primeira, pessoal, é aqui ó, restauração do sistema. Você vai clicar aqui. Aí aqui, pessoal, você vai entrar no seu usuário. Se você tiver senha, pra entrar no Windows, você vai precisar colocar senha. Como aqui não tem, então vou deixar em branco mesmo. Beleza? É o que acontece, ele entra aqui no modo de restauração do sistema. Você clica em avançar e ele vai achar aqui um ponto de restauração, geralmente o Windows Update. Ou seja, você percebe que tem um ponto aqui que foi do dia 19 do 5, tá? Hoje é dia 23, então no dia 19 do 5 ele criou um ponto. Então eu posso voltar o estado do meu computador na data do dia 19 do 5, quando o computador estava funcionando perfeitamente. Então você aqui pode aparecer mais de uma pra você. Então você escolhe uma data em que o seu computador estava funcionando pra ele voltar, tá? Ah, Paulo, eu vou perder os meus arquivos e tal. Não, você não vai perder os seus arquivos pessoais, tá? Ele só vai repor arquivos do Windows, beleza? Vai corrigir arquivos relacionados ao Windows, ok? Então você clica em avançar, aí você vai concluir e ele vai começar a fazer o processo. Vai fazer, vai demorar um pouquinho, vai reiniciar a máquina e isso pode resolver, beleza?